E aí, qual a mensagem que você deixa pra todos que estão ligados agora no nosso programa, aquele fã só, assim, pior do que eu, né? Porque eu tô aqui, vocês não imaginam como... Não se preocupe, meu, eu divido com vocês, mas por enquanto é só meu, tá bom? E aí? Vamos viver a vida no dia a dia, vamos tentar ser feliz no dia a dia, com a pessoa que a gente gosta, com a gente mesmo, porque a gente, sendo feliz, a gente vai ter muita facilidade de tornar esse mundo mais feliz também. Batista, muito obrigada, e eu sou feliz! Solte o som, Biafra! Foi assim que, de repente, estávamos ali sentados, frente a frente. Não faltava nem mesmo a lua, falávamos de tudo pouco, por qualquer coisa a gente ria como dois golpes. E eu que já não vi a hora, de te ver em meus braços, pra poder te dizer, te amo, desde o primeiro dia que te vi, e faz tempo eu te buscava e já te imaginava assim. Te amo, te amo, e nem quero tentar entender, o desejo que eu sinto é mais do que palavras. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, 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 te amo Amém.